Eu tenho aqui uma barragem, e essa barragem está em operação. Ela está com o reservatório cheio aqui, na cota 28 metros. 28 desde a minha origem aqui, da minha base, da fundação. E aí tem aqui uma percolação. A água está percolando, está encontrando aqui um filtro horizontal e está saindo lá a juzante. Esse talude de montante aqui da barragem, no talude da barragem que está em contato com o reservatório, é nosso talude de montante e aqui talude de juzante. Então está estável. Essa é uma das verificações que você precisa fazer de acordo com a NBR 13028, aplicada a barragens na mineração, de acordo com as diretrizes de projeto do manual da Eletrobras de 2003, de acordo com o manual do Ministério da Integração de 2002, aplicados aí a usinas hidrelétricas, aplicados aí a barragens de terra, para uso agrícola, por exemplo. Então está ok. 289 está bem acima de 1. Legal. E se agora eu simular um rebaixamento aqui desse nível d'água? Um rebaixamento rápido, onde não vai dar tempo dessas pressões se dissiparem dentro da barragem? O que será que vai acontecer? 1, 2, 3 e... Olha aqui, ó. O fator de segurança, ele cai de 2,89 para 1,82, nesse exemplo. Ó, onde tinha antes água, pressão de água, não tem mais. Só que dentro do maciço, olha o que aconteceu com a linha pesométrica aqui, ó. Ela deixou esse dente. No final das contas, né, depois de um tempo, um tempo expressivo aí, que vai depender da permeabilidade dessa barragem, a tendência é que a linha pesométrica venha para cá, ó. Acompanhando o nível no reservatório. Então, toda essa diferença de altura aqui, ó, isso é o quê? Excesso de pó de pressão. Se eu tenho excesso de pó de pressão, eu tenho redução na minha tensão efetiva, o que vai reduzir esse fator de segurança. O que é totalmente importante para nós nessas verificações de barragens? É saber se toda essa redução no fator de segurança é aceitável ou não. E aí você fecha um diagnóstico em relação àquilo, lá no seu projeto, lá no seu laudo, na sua auditoria. E aí você fecha um diagnóstico em relação àquilo,